É bagunça! Tomou! 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 Lembrando, lembrando Estamos aqui vendendo também nosso CD Que contém músicas próprias do bagunço E vamos começar Com a música que começa o CD Eu aposto que vocês vão gostar Inclusive, se não, estão acreditando que é coisa boa Que é coisa fina E essa canção chama-se Quem quiser, segue o CD à vontade E a gente confia na honestidade de vocês É R$15,00 Com que o E-20 tem troco Nós somos uma banda empreendedora E antes de tudo, legal Nós somos artistas de rua e recebemos chapéu Sobis, espanholas E danças Alça! Andréia! Por favor, pessoal! Calma, senhor! Podem! Tudo é permitido! Música! Au! Au! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.